Começando mais um vídeo neste canal e hoje foi diferente, começamos na estrada a caminho de Campos. Agora sim a nossa viagem começou de verdade, a gente chegou em Campos e a gente chegou meio perdido assim, tipo, que lugar é esse? Mas agora a gente conseguiu encontrar os lugares que a gente pesquisou e tudo mais e a primeira parada é pra tomar café da manhã, porque a gente saiu seis horas mais ou menos, é né? Por aí. Por aí, umas seis, sete horas e não tomei café e nem um hétune, então agora a gente vai tomar um cafezinho, que é o café no bosque, eu vou mostrar pra vocês. E consequentemente a cafeteria fica no Parque do Silêncio, como é? Bosque do Silêncio. Então a gente vai dar uma passada por lá, porque eu vi que é muito legal também, enfim. Agora sim, começou a viagem e vocês vêm com a gente. Fala amor, dê suas dicas de viajante. Pessoal, se vocês forem vir pra cá, é bom, e no caso for bate e volta, é bom vocês virem um pouco mais cedo, porque como a estrada tem um pouco de serra e tal, às vezes que nem hoje também deu um pouquinho de garoa, a pista, né? A rodovia tá um pouco mais lenta, demora um pouquinho mais pra poder tá chegando, né? A gente demorou uma média de umas três horas, mais ou menos, pra tá chegando. Então se vocês quiserem aproveitar, tomar um café, ir nos lugares, né? Fazer um bate e volta, no caso não for pegar pousado ou algo semelhante, é bom pra vocês conseguirem chegar a tempo e aproveitar bastante, né? É bom vir um pouquinho mais cedo. Parada obrigatória, depois de três horas de viagem, com certeza é o café da manhã. E eu amei o café no bosque, ele é bem aconchegante, como vocês podem ver. E o café da manhã estava magnífico, pedi um misto com chocolate quente, o iTunes pediu um café normal e um pão na chapa, na broa de milho. O bosque é lindo, tem várias trilhas e vários lugares para conhecermos, porém, recomendo ir num dia de sol, pois pegamos chuvinha lá dentro, não foi muito legal, ficou um pouco mais frio que o normal, porém foi ótimo. A primeira parada nossa foi pra tomar cafezinho, amor, nota pro café. Olha o cafezinho, é bem legal, nossa, eu comi um pão na chapa, eu nunca comi um pão na chapa tão gostoso, gente. Era com broa de milho, eu mostrei pra vocês, eu gravei tudo. E o chocolate quente com doce de leite estava muito bom. E agora a gente está no Bosque do Silêncio, e tem várias coisinhas pra fazer aqui, várias trilhas, né amor? Tem algumas trilhas, tem mais ou menos umas, sei lá, 25 trilhas pra gente fazer diferente. Tem muita coisa, tem um túnel aqui, túnel de Jasmin, vai ser legal, né? Vai ser bem legal. Vou levar vocês pra conhecer tudinho com a gente, e eles estão comemorando nossos dois anos junto com a gente, amor. É isso aí, gente, dois aninhos. É isso aí, gente, dois aninhos. A gente parou pra conhecer essa cervejaria que tem dentro do Bosque do Silêncio, e a gente escolheu essa IPA, que é uma cerveja artesanal que tem forte aroma de maracujá. Ela é assim, e a do Etienne tá assim. Vamos experimentar? O que você achou? No finalzinho dela dá pra sentir o gostinho de maracujá bem, né? Bem gostosa, gostei. E ele é bem forte. Pra quem gosta de Heineken... Verdade, lembra um pouco, né? O amarguinho. Gente, vou me pronunciar, porque... Meu celular está acabando a bateria, são 12h20 da tarde. A gente vai tentar caçar um lugarzinho pra almoçar, bem legal, bem gostosinho. E aí eu vou levar meu carregador. Então, provavelmente eu não filme a entrada no lugar que a gente vai almoçar, porque dá 6% de bateria. A gente tá degustando uma cervejinha. E assim que carregar, eu continuo gravando tudo pra vocês. Eu acho que lá pra umas 4h, 3h30, por aí, a gente vai voltar pro hotel. Vamos ficar um pouquinho na piscina, que é a aquecida. Vou mostrar o quarto, vou fazer tour. Tô muito empolgada. A gente veio mais cedo pra conseguir aproveitar o dia de quinta, mas eu cheguei às 3h da tarde de quinta, que é hoje. Então, a gente veio mais pra se familiarizar com a cidade e dar check-in às 3h e poder descansar um pouquinho, porque aqui eu rolei pra andar muito, né amor? A gente anda bastante o tempo todo, porque é mais trilha, parque que tem e tudo mais. Porém, eu tô muito empolgada pra de noite. Decidimos ir almoçar e escolhemos esse macarrão com molho branco e queijinho por cima. E olha esse tempinho, pedi uma cama e um docinho. Então, eu comprei esses dois alfajors e voltamos pro hotel pra conseguir ver como era o quarto e fazer um tour. Chegamos no hotel e eu vou fazer um tourzinho pra vocês. A primeira coisa que temos é uma pia com um espelho secador e espelho assim, pra conseguir se maquiar, olha. Muito prática, eu acho. Luz fria aqui. E agora vamos para o banheiro. O banheiro vai tentar aqui. O banheiro é assim. Tem um box aqui. Aqui tem um guarda-roupinha, bem básico. E um espelho aqui de frente, junto com uma cama de casal, dois criados mudos, uma mesinha que dá pra comer e estudar. No caso do Ethan, ele vai trabalhar aqui. Uma TV. Dois copos. Uma gaveta. Aqui o criado mudo. E essa é a nossa vista. Claro que tem cortina também. E ela é blackout. Vocês piscaram, a gente ficou um pouco de preguiça. Já tomei um banho, se a gente saiu pra jantar. E eu acho que eu vou gravar um TikTok de arrume-se comigo. Eu estou com um soluço, gente. Já lavei o rosto, passei água micelar. E agora eu vou fazer o meu cabelo, que é o que demora mais. Vou fazer ele primeiro, eu acho. Terminei de me arrumar. Agora a gente está indo jantar. Um pouquinho tarde, porque a gente viu que está tudo fechando agora. Fecha assim umas 11 horas, no máximo. Fiz um babyliss aqui. Gostei bastante que ele ficou com essa... Deu mais um volume, tá vendo? Gostei bastante. Enfim, estamos indo. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai escolher pra comer. Porque a gente ainda não faz ideia. O jantar ficou por conta desse restaurante muito fofinho. A gente escolheu pizza, porque neste dia estava realmente muito frio. E marcou 7 graus como sensação térmica. As pizzas não tem o que falar. É somente elogios muito gostosas. E tem um preço muito em conta, em comparação a todos os outros restaurantes que a gente foi. Eu recomendo muito pra quem for pra lá. Acabamos de chegar da nossa primeira noite em campus e eu amei. A gente foi numa pizzaria, gente, que estava bem vazia. Um ambiente bem aconchegante e foi perfeito. A pizza é ótima. A sobremesa, então, incrível. Eu não gravei pra vocês, acabei esquecendo. Eu tô postando todas as dicas atualizadas lá no Insta, tô marcando localização, vou fazer um destaque de campus pra deixar lá pra todo mundo que quiser dicas. Porque, é claro, a gente tá fazendo uma viagem pra comemorar os dois anos, uma viagem que é mais romântica, mas a gente precisa economizar também. Então, esse restaurante foi muito bom preço, foi excelente e a qualidade tá perfeita. Logo depois do café, o Ayrton foi resolver algumas coisas do trabalho no quarto e eu fiquei na piscina lendo e apreciando essa vista linda. São cinco pras três da tarde, a gente tá saindo do hotel agora pra almoçar, conhecer a fábrica de chocolate. E logo em seguida, nós vamos fazer um passeio à noite, que eu vou deixar como surpresa aqui no vlog. A gente ficou um tempinho aqui no hotel, eu fiz as coisas aqui no hotel, fui na piscina, que é bem gostosa, conheci e tudo mais. A gente tomou café e resolveu algumas coisas, então não tinha como eu sair sem ele. Eu não dirijo e também como é uma viagem de casal, não teria por que eu sair sem ele. Enfim, aí agora a gente se arrumou e tô esperando ele vir com o carro pra gente ir almoçar, conhecer a fábrica de chocolate. Tá chovendo, gente, tá muito frio, olha como eu tô. Em pleno janeiro, assim. Eu não mostrei o look, acabei esquecendo porque a gente já saiu correndo, porque eu tô morta de fome. Porém, mostro pra vocês quando a gente parar num lugar tranquilo, se a gente for num parque ou lá na fábrica mesmo, pra vocês verem. Hoje eu tô toda de bege com o meu casaco da Shein, esse que eu acho que é o que é da minha mãe. Uma camiseta da Zara por baixo, que é um marrom um pouco mais escuro, que era a minha cunhada. Tô levando luvas. E é isso, assim a gente vai levando, porque tá frio, muito frio. Aqui eu achei legal que os relógios deles marcam a sensação térmica, porque tá 20 graus agora, mas não parece, parece que tá, sei lá, uns 15. Almoçamos no mesmo lugar em que jantamos ontem, porém eu não gostei muito do meu ponto da carne. O prato do Etienne estava perfeito, porém a picanha tava um pouquinho dura pra mim. Logo depois, fomos turistar de verdade e fomos nas chocolates Araucária. A gente até tentou ir na espinase antes, porém lá a fábrica estava em manutenção. E esses tours de fábrica que eu vi o pessoal falando, eu fiquei um pouco decepcionada, porque não é bem um tour. Eles colocam um vidro e você vê as pessoas trabalhando lá dentro. Você não pode entrar, não pode ver como são todos os processos. Mas a chocolate Araucária tem uma espécie de exposição no andar de cima. Fora que tem como observar a fábrica por dentro, no andar de cima e no andar de baixo, que fica a loja em si. Logo depois, no andar de cima, eu até mostro pra vocês. Tem a exposição que eu comentei, tem objetos que eles usavam na fabricação antigamente, tem explicação sobre o cacau. É muito interessante, é muito legal. O Etienne ficou lendo lá, a gente descobriu que o cacau dá em uma árvore baixa. Eu nunca podia imaginar isso. Enfim, ele é bem bonitinho. Até tem uma réplica de um cacaueiro, bem no cantinho, pertinho da exposição. E é a coisa mais linda do mundo. Fora que também, não sei se é sempre, mas eles estavam disponibilizando um pouquinho de chocolate quente pra gente experimentar. E se a gente gostasse, a gente podia comprar do grande aí nessa cafeteria. Olha que coisinha mais fofa, fora que a vista é impagável. Como é a cidade mais alta do Brasil, a gente consegue notar muito isso conforme a gente for subindo para os pontos turísticos. E olha que perfeição. Aqui dá pra ver bem como ela é alta. E mais um pouquinho de toda a produção do chocolate. E, gente, particularmente falando, eu amei o chocolate dessa fábrica. Eu achei que ia gostar mais do Espinase. Porém, o chocolate quente da Kimi ganhou muito. E logo em seguida, eu vou mostrar pra vocês a réplica de cacaueiro. Que eu tinha comentado anteriormente. E olha que coisa mais linda. Todo iluminado, bem no cantinho. Onde rola mesmo a exposição, tá vendo? E ali, tem uma pessoa explicando por áudio todos os processos e tudo mais. Aqui são formas que eles usavam em toda a produção. E ali atrás, onde vocês podem ver, tem alguns painéis que eu já vou mostrar. Conta a história do chocolate em vários lugares diferentes. Gente, que chocolate maravilhoso, Inálie. Porém, a fábrica dele está passando por manutenção agora de tarde. Então, não tem como fazer tour. A gente veio no chocolate Araucária. Muito bom. A gente degustou, como vocês viram, um pouquinho de chocolate quente. Pedi do grande agora. E é muito, muito, muito bom mesmo. Lá no Espinase teve uma degustação de bombominho. Perfeito. E quando chega o chocolate quente, eu mostro pra vocês. Depois do chocolate quente, fomos ao Morro do Elefante. E eu adorei aquele lugar, lindo pra tirar fotos. E ele também é muito prático, porque descendo de bondinho, a gente já está no Parque Capivari, que a gente achou incrível também. Andamos naquelas cabines típicas daqui de Campos. Gente, eu tenho medo de altura. Então, pra mim, foi uma experiência, assim, única. Achei que era igual de você desmaiar dentro do negócio. Não estava bem, gente. Não gostei. Mas eu vi um barco viking aqui, que eu quero muito ver quanto é. Porque eu quero muito fazer. Eu achei incrível. Ele eu achei mais legal do que a cabine. Porque a cabine é um morro de mais de altura. Então, ele desce, assim, e começou a mirar realmente esse negocinho, assim. Enfim, eu acho que eu gosto mais de água. Eu gosto mais da água, assim. E ele não. Então, vai ser a vingança. O Parque Capivari tem diversas atrações. É um parque muito bonito. Porém, todas as atrações são pagas, tá? O barco viking pagamos R$65,00. Porém, foi um passeio, acredito, de 30 minutos. Deu pra pedalar e cansar bastante. Vocês podem ver uma cabine descendo. E sentirem o medo que eu senti na hora que estava lá dentro. Porém, é muito divertido. O tempo passa muito rápido ali. E tinha até um passarinho tomando banho. E sem querer, deu uma passada no Parque Capivari. E é muito legal. Tem muitas atrações. Pra quem quiser comer também, tem bastante coisa. Tem pipoca, tem batata, tem hot dog. Tem, assim, as besteiras, né? Mas tem bastante coisinha legal. Comida de parque. E agora, a gente tá na cabine pra voltar. E eu acho que a volta talvez é pior do que a vinda. Acho que a volta é pior do que a vinda. Mas eu acho que amanhã a gente ainda dá uma passada por aqui de novo. Porque o parque é grande. Então a gente viu bem pouco. Fez um pedalinho lá. Muito legal. Você gostou, amor, do pedalinho? O pedalinho foi muito bom. No começo eu fiquei um pouquinho com medo, confesso. Mas é legal. É legal. E tem vários lugarzinhos lindos pra tirar foto aqui no parque. Na cidade toda, pra eu falar a verdade. Enfim, agora eu tô subindo. Eu vou mostrar pra vocês como é. Dessa vez pegamos cabine vazia. Só a gente. E olha isso, gente. Muito medo. E é bem silencioso, assim, né? Antes de jantar, fomos conhecer o Iceland. Eu acho que eu estava muito empolgada pra isso. Eu só falava disso. E, gente, esses casacos são mega pesados. Porém, nós entendemos o porquê desse peso todo no casaco. Depois que colocamos os pés lá dentro. Porém, é uma experiência única. Lá a gente tomou uma dose de uísque pra esquentar. E pra vocês verem como é frio, ele nem subiu, gente. A gente tomou e ficou normal. Vídeos congelantes por aqui, gente. Olha como é. E a mão tá congelando. A mão tá congelando. Tá muito frio. A gente tá aqui uns 5 minutos aqui. E eu já tomou rendão de frio. Mas muito boa a experiência. E é claro que depois de passar todo aquele frio, eu ia querer comer fundi. E simplesmente fomos em um rodízio. Chegamos no hotel agora. São 20 pras 11. E, gente, o centrinho ali, que tem os pisca-piscas em forma de ponte. Acho que eu gravei essa parte pra vocês. E o fundi eram simplesmente maravilhosos. Muito lindos, muito fofos. Eu amei a experiência. E a gente devia ter andado mais ontem pra descobrir esse lugar. Então, hoje foi um pouquíssimo tempo pra conhecer lá. E tinha bastante coisa. Shopping por 15 reais e tal. Eu tô congelando, gente. O Iceland é muito, muito, muito legal. Porém, muito, muito, muito gelado também. Eu acho que vale super a experiência. Você ganha lá duas bebidas cada pessoa. Assim, tem bebidas alcoólicas, tem energético, tem Coca-Cola, tem refrigerante. Então, eu achei incrível. E a bebida lá fica bem gelada. Eles servem em um copinho de gelo, assim. As bebidas quentes, né? Enfim, é todo um charme que tem lá. Eu amei. Porém, eu saí congelada. E um detalhe. Esse lugar, eles até falam que a bateria do celular consome muito por conta da temperatura. O meu celular entrou lá com 29 e saiu com 10. Então, evitem levar o celular lá pra dentro. Por mais que seja muito legal tirar foto e gravar. Eles disseram que não afeta a saúde da bateria. Porém, se você tá passeando assim como nós, quer gravar, quer registrar tudo, fica um pouco complicado. Aproveitando o último café da manhã de hotel, peguei um pãozinho com salsicha e também um chocolate quente. E partimos para a Cachoeira Velda Noiva. Porém, nesse dia tava um pouco vazio até. Achei que a gente tava no lugar errado. Como foi nosso último dia, decidimos fazer um geralzão pelos lugares que ainda não tínhamos conhecido. Passamos na Espinase pra comprar lembrancinhas pro pessoal e fomos para o Parque dos Elefantes. A entrada é gratuita. Porém, pagando 5 reais por pessoa, você consegue ficar em um lugar que é instagramável. Eu paguei pra tirar as fotos ali porque eu achei bem legal. Até já postei algumas. E, sério, é um parque bem tranquilo. É bem pequeno. Eu acho que eles fizeram mais pra poder tirar fotos mesmo. E logo em seguida, nós fomos para a Vila Capivari. Eu tava super empolgada pra tirar foto nessa ponte com os guarda-chuvinhas. Prender o cadeado aí com o meu nome e o do Etwin. Porém, o cadeado estava 40 reais. Me recusei a pagar, gente. Demos sorte e pegamos um dia lindo pra tirar fotos aí no guarda-chuva. Ficou a coisa mais linda. E logo em seguida, fomos pra casa do Papai Noel. Porque o lado da infância do Etwin bateu e ele queria muito conhecer. Então, a gente foi lá. A gente fez mais um tourzinho rápido por aí. Porque essa casa do Papai Noel era mais pra vender as decorações de Natal, chocolates e tudo mais. Mas não era bem uma exposição. De exposição mesmo, só tinha essa partezinha que eu mostrei pra vocês. E o resto todo podia ser comprado se você quisesse. E eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco inconformada com a cachoeira Velda Noiva. E enchi o saco do Etwin pra gente ir na ducha de prata. E foi um acerto. Tinha bastante gente lá, tinha vários lugares lindos pra gente tirar foto. E tiramos fotos no balanço. E em seguida, partimos pra fábrica da Espinase. Porque eu achei que seria um pouco diferente da Araucária. Porém, não foi. E já tinha alguns ovos de Páscoa sendo preparados. Ou seja, a melhor época do ano está chegando. Logo depois, fomos no Parque das Cerejeiras. Ficamos pouco tempo e fomos para a Vista Chinesa. Depois disso, foi o momento de dar tchau para Campos. Pegar a estrada pra São Paulo. E se despedir de vocês também desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!